Já teve a oportunidade de conhecer Paranapiacaba? Se não, você precisa conhecer urgentemente. Essa vila histórica localizada aqui em São Paulo, em Santo André, é incrível e tem muitos atrativos turísticos. Afinal, não é todo dia em São Paulo que você vai achar um cenário maravilhoso e lindo como esse. Vem para Paranapiacaba, você não vai se arrepender. Paranapiacaba